Olá, estes são alguns dos destaques do site da Tribuna de Minas nesta quarta-feira, 7 de julho e também da edição impressa que vai estar nas bancas nesta quinta. Já está em vigor a lei que prevê multa de até R$ 65 mil para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 aqui em Juiz de Fora. O texto prevê que a multa será de R$ 50 mil caso a denúncia seja comprovada, valor que aumenta para até R$ 65 mil no caso de servidores públicos. Dois ônibus colidiram frontalmente no mergulhão da Avenida Rio Branco, na região central de Juiz de Fora, no início da madrugada desta quarta-feira e o acidente fez sete vítimas, sendo dois condutores e cinco passageiros. No entanto, apenas duas pessoas precisaram ficar em observação no HPS. Em Cultura, você lê sobre a exposição Corporecer, de Larissa Noé, que propõe um olhar poético sobre os corpos femininos associando características físicas a espécies de plantas. E no esporte, você lê sobre a juiz florana Paula Ferrari, que com apenas 16 anos, obteve índice em prova de natação dos 100 metros peito para disputar o troféu José Fínquio Adulto, uma das principais competições do país na modalidade. Esses destaques e outras notícias, você lê no site da Tribuna de Minas e também na edição impressa desta quinta. Legenda Adriana Zanotto